Oi, de novo, tamo aqui galera em mais um vídeo de tutorial de Beyblade, de como fazer uma Beyblade E hoje a peça escolhida é o ímã, uma peça que muitos querem, muitos usam e dizem por aí que é a que mais só tá faísca Essa aqui tá meio quebradinha aqui, mas não faz mal não, ela só tá um pedacinho aqui quebrado Porque eu sem querer, tipo, na hora que eu tava desmontando o ímã, quebrou Mas não faz mal não, hoje nós vamos usar uma Beyblade, fazer, né, uma Beyblade usando essa pedra E então, sem mais enrolação, vamos para o tutorial E é apenas isso galera, que você vai usar pra fazer a Beyblade E praticamente o que você vai ter que fazer de primeiro passo é pegar essas duas e juntar aqui Você coloca bem aqui e você vem aqui do outro lado e vê se ela vai tá perfeitamente reta Ela não pode ficar pro lado, senão ela vai ficar gambaleando muito assim e não vai conseguir ficar resistente na arena Então você tem que buscar deixar aqui 100% no centro Depois de você achar o centro original, você vai usar a cola e você vai pingar ela aqui entre o meio ali nas bordinhas pra que possa colar Você escolhe se você quer aqui desse lado ou se você quer desse lado E o terceiro galera e último passo é apenas você pegar a tampinha e colocar aqui Se você quiser forçar um pouquinho mais aqui dentro pra que ela entre melhor Daí é só você passar a cola que vai estar pronto E está pronto galera a nossa Mega Beyblade de imã Se você quiser você pode colocar, como eu posso dizer, cola quente aqui em volta Pra que tenha melhor resistência na tampinha de detergente que vai estar pronto de verdade Então essa galera é a nossa nova Beyblade de imã Será que solta muita faísca ou não? Isso vamos descobrir agora na arena Já estamos aqui na arena galera e agora é a hora de testar a nova Beyblade Eu coloquei um pouquinho de cola quente aqui e já secou e também já secou toda a cola Então vamos lá testar a Beyblade Olha só galera como que é a Beyblade girando O problema galera que eu notei é do meu lançador ser de metal O metal gruda na Beyblade, ou seja, esse é um problema que tem que enfrentar Não se eu lançar ela com lápis por exemplo, eu acho que com lápis ela vê Mas olha que perfeito que ela fica na arena Ela não se mexe Mano Sério Essa Beyblade parece ser muito top Eita, parece ser muito top Então agora galera eu quero colocar algum adversário contra ela Pra colocar galera contra a nova Beyblade né Eu selecionei duas Beyblades A metalizada e aquela lá Que era de dois modos Mas se informar vocês, mas agora não é Então né Essa é a história pra outra hora Mas vamos lá testar a nova Beyblade Olha isso galera Não, sério Que que é isso Nossa Quanta faísca Sério Pena que ela perdeu Mas nossa Vocês viram quanta faísca que soltou Nossa senhora Primeira vez que eu fecho tipo tanta faísca na minha vida Olha só como que a Beyblade ficou Eita, ficou um pedaço de corda aqui Vai mas não Nossa senhora galera Que batalha tensa foi essa hein Meu Deus do céu Parece até as Beyblades de antigamente Ai 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 Mas não é hora de se animar Temos que testar ainda a outra Beyblade Galera Eu tava percebendo que lançar com o lançador né Tipo Ele é de metal Então não vai dar muito certo Então Eu vou usar um lápis mesmo Pra lançar a Beyblade de imã Nossa 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 senhora Que Beyblade top Não, sério Sério Salva de palmas pra essa Beyblade galera Porque Sério Essa Beyblade é Na minha opinião A minha preferida De todas até agora Muito braba Então é isso né galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Essa Beyblade muito boa Tá testado Fazer uma Beyblade de imã Soltar muita faísca Então é isso galera Muito obrigado Pra quem assistiu Até aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o like Pra eu trazer mais Estruturas assim E talvez numa batalha Insana dela Versus algumas Beyblades Então Vou ser legal E Tchau